Pode ser que eu apanhe na rua depois desse vídeo? Pode. Mas... Fisioterapia. Quatro anos pra aprender a fazer massagem. Farmácia. Rala feito um condenado pra no final das contas ficar colocando crédito no celular. Nossa, eu peguei pesado. Só faz medicina veterinária quem não gosta de gente. Que não gosta do ser humano. Do ser humano, entendeu? De gente. Não gosta. Gosta de bicho. E tá errado? Não. Engenharia civil. Rasga de estudar, mas quando chega na obra quem manda mesmo é o pedreiro. Agronomia. Estudante de agronomia não tem caneta na bolsinha. Tem paieiro. Muito cuidado com a pessoa que cursa química. Porque se ela faz química, ela é capaz de coisas terríveis. Pedagogia. Você gosta de sofrer, hein? Não fica ofendido, mas eu vim trazer verdades. Medicina. Estuda quase 10 anos e não sabe que jaleco não é pra usar na rua. Porco. Só faz administração quem não sabe o que é da vida. Não arruma treta com o estudante de direito. Ele te vence pelo cansaço. Odonto. Platina o cabelo e tem um HB20 branco. Educação física. Estuda pra ensinar as crianças a jogar queimada. Psicologia. Um curso inteiro pra dizer pro paciente como você se sente a respeito disso. Estética. Estuda 3 anos pra aprender a espremer cravo na cara dos outros. Geografia. Geografia. Quem faz geografia? Escolher curso é muito difícil. Então eu vou te ajudar. Ciências contábeis. Passa a vida inteira contando dinheiro dos outros porque morre pobre. Biomedicina. Analisa cocô. É isso. Fuça na merda. Só faz jornalismo quem é fofoqueiro e gosta de cuidar da vida dos outros. Só faz ciência da computação quem tem curiosidade de saber se os vídeos pornô é montagem ou é real. Nossa senhora, gente. Vou falar um negócio pra vocês. A pessoa que faz matemática, ela tem um trem faltando. É certeza. Ninguém aguenta estudante de letra corrigindo a gente no WhatsApp. Sei lá quantos anos estudando pra escutar do paciente que a blogueira fulana de tal fez a dieta da lua e funcionou. Eu queria entender que recurso que o humano tem. O humano tem recurso, mas não, gente. Publicidade, propaganda. Tua mãe não entendeu até hoje o que você faz e acha que você é vagabundo. Esse aqui quando termina o curso, você sai com o diploma de engenheiro e de Uber. Engenharia de pesca. Não sabia que pra pescar precisava de diploma não, gente. Como diria a Anitta, voltei. Engenharia elétrica. Cinco anos pra virar o faz tudo da avó. Zotecnia. Depois de formado, você vai ter que ficar explicando que não é a mesma coisa que veterinário. Enfermagem. Sua o subaco estudando pra escutar dos outros que não conseguiu passar em medicina. Arquitortura. Precisa se falar mais alguma coisa? O que você faz da vida? Sou músico. Não, mas eu tô falando de trabalho. História. Imagina você tendo que explicar o que foi o ano de 2020 pros outros. Economista. Se você economizar do jeito que eu tô falando, você pode ter uma Ferrari. Você economizou? Economizei. E cadê tua Ferrari? Teste vocacional número 1140 e 10. Teu curso tá aqui? Não chore. Se mate. Brincadeira. Turismo. Você já sabe que você vai terminar fazendo excursão pro Parque do Norte, né? Serviço social. O povo acha que você estuda só pra entregar a cesta básica. Biologia. Olha, eu espero que você tenha emprego, porque o humano tá acabando com tudo no mundo, né? Você tá sabendo disso. Gastronomia. Todo mundo acha que você quer ir pro Masterchef, mas na verdade você vai acabar lavando o prato, tomando espurro de patrão até você conseguir teu restaurante. Um, dois, três. Vocês sabiam que estudante de moda, depois que forma, trabalha na Renner, né? Só pra saber isso. Comércio exterior. Alguém avisa que o Brasil não vai tá lá essas coisas. Logística. Estuda pra trabalhar na loja. Não? Uai, logística não é quem trabalha em loja? Estuda pra fazer as coisas na loja? Não. Estuda pra fazer as coisas na loja.